Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal AnimalBR, eu sou o Rian e hoje eu vou estar trazendo um vídeo aqui pra vocês sobre Minecraft Pocket Edition, beleza? Hoje eu vou estar ensinando a vocês como vocês viram aí na thumbnail e o nome do vídeo também, a como fazer bloco invisível no Minecraft Pocket Edition, beleza? É galera, eu tô com essa skin aqui, mas ela não é minha skin não, foi a única skin que eu achei aqui jogada, beleza? Mas aí depois eu vou estar trocando, beleza? É, se vocês quiserem essa série de Minecraft Pocket Edition, já deixa aquele like e comenta aí embaixo, beleza? É, eu vou estar aqui criando um do zero, vocês verem, tá? Vocês verem que funciona mesmo? Tá criando um do zero, deixa eu ver se não vai ter como Criativo Colocar o operador E ativou o chat, beleza? É galera, depois eu vou fazer um vídeo pra vocês, beleza? Mostrando as coisas novas que acrescentou nessa beta A beta do 1.8, beleza? Acrescentou algumas coisas novas Bem poucas Mas acrescentou Daí quando sair a versão oficial Eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Então eu vou esperar carregar aqui Eu vou dar um corte, beleza? Bom galera, acabou de carregar o mundo aqui, ó Não sei se você carregou agora Beleza? O mundo normal mesmo Não tem nada de mais aqui O mundo normal, né? Normalzinho Beleza? Pra vocês que estão pegando esse bloco Vocês tem que ativar o chat Eu acho que todo mundo sabe ativar o chat É... Ativar o chat é simples, né? É... Eu acho que todo mundo sabe Então eu não preciso explicar Se você não souber Você deixa aí nos comentários que eu vou estar explicando Beleza? Daí vocês vêm aqui, ó Na barra de conversa É... Escreve Coloca barra Gir Espaço Arroba P Espaço Ah, agora eu esqueci o nome do bloco Beleza, galera? Agora eu esqueci o nome do bloco Galera, eu vou dar uma pesquisadinha aqui Que eu esqueci o nome do bloco Beleza? Daí eu já volto Beleza, galera? Voltei aqui Agora eu lembrei o nome do bloco Tá? É sem mod nenhum, tá galera? Pode confiar Sem mod O nome do bloco é Bar Here Vocês podem estar vendo ali, ó Em cima apareceu o bar Então vocês Aperta aqui E pronto Ele vai aparecendo na sua mão Eu tava testando ali, ó Tô usando um pouco Como que esse bloco funciona? É um bloco invisível, ó Você coloca ele aqui Vamos fazer um negócio aqui Por exemplo, essa parede aqui De bloco invisível Beleza? É quando você tira ele da mão Ele desaparece Mas É um bloco invisível Ó, por exemplo Deixa eu me cercar de bloco invisível aqui Beleza? Isso aqui é muito bom pra trollar os amigos, né? Trollar os amigos é maravilhoso Tá? Daí ele só aparece quando você Fica com o bloco na mão Ó, eu não consigo sair daqui Entendeu? Ó, não consigo Só voando Não consigo, beleza? Então, galera É assim que funciona Quando você tá com ele na mão Você consegue ver E quando você tira ele da mão Ele fica invisível, beleza? É... O nome chama Barrier Como eu mostrei pra vocês Beleza? Então, esse foi o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Né? Galera, se vocês querem que eu trago Série de Minecraft Pocket Edition De qualquer coisa No Minecraft Trago um mod pra vocês De MCPE De qualquer coisa Já deixa seu like aí E compartilha com seus amigos E escreve aí Escreve aí no comentário Que eu vou tá lendo, tá? Qualquer um comentário Eu vou tá lendo, beleza? Se vocês comentar alguma coisa Relacionada A série De MCPE Eu vou tá lendo Eu vou tá respondendo também, beleza? Então, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beleza? É... Deu like aí Pra ajudar bastante Beleza? É... Até a próxima aí Valeu! Tchau!